Salve rapaziada do Fute015, eu sou o Guibispo e estamos começando mais um vídeo incrível aqui pra vocês. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já deixa seu like e já comenta. Comenta muito, marca o seu amigo que você quer desafiar e manda aí pra todos os grupos. Demorou? Queria agradecer mais uma vez o Ricardo e o Pedro Bettini, que ofereceram o Ninho da Coruja pra gente aqui. Muito obrigado de novo. E hoje teremos convidados mais do que especiais. Eles jogador profissional, jogador que veio da base. Chega pra cá, Duzinho. Chega pra cá, Douglas Neto, mais conhecido como Rivaldo. Obrigadão, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Você vim brincar com a gente aqui um pouquinho. Todo começo de vídeo, Du e Riva, a gente faz um bate-papo aqui pra galera conhecer um pouco da história de vocês e tudo mais. Mas, começar aqui com o Duzinho. Du, atualmente você tá jogando em qual time? Então, atualmente eu jogo só na Vars aqui, né? Eu jogo na Biatex. Time na Biatex? Isso. Biatex, queremos vocês aqui, hein? Du, teve algum momento que você participou na Biatex ou na vida de futebolística que marcou na sua vida? Então, tem alguns momentos, cara. Mas tem um que ano passado ficou marcante pra mim. Foi, a gente tava jogando, tava jogando em Sorocaba, né? Pro time do Alvorada. Era quarto de final, a gente tinha que vencer pra dar o acesso na Série A, né? Ô, vocês subiram? O time não foi ou não? Aí, subimos. Vocês subiram, né? Isso, isso. Deu maior repercussão e tudo. Eu acompanhei pelo Insta. Foi, pera. Tava chovendo, né? Torcida inflamando tudo. Torcida não foi embora, uma chuva que... Querendo subir de qualquer jeito. E é, os caras pressionando. Nós tínhamos empatado em casa e nós fomos jogar no campo do adversário. Nossa, puta pressão. Pressão, pressão. Saiu uma falta, a gente tava perdendo de 1 a 0. Eu bati essa falta, fiz o gol, empatei e depois a gente virou. Ficou marcado por causa disso também e porque a torcida, mesmo no pé d'água que caiu lá, não foi embora. Não foi embora. Inflamou, ajudou a gente no máximo. Foi de falta que você fez o gol? Falta. Acho que complicou pra mim aqui hoje, hein, amigos? Rivaldinho! Nosso querido Douglas Neto. Atualmente você tá jogando aonde, Rivaldo? Atualmente eu tô no Cabo Variando. Boa! Você vai voltar a treinar? Então... Como que tá funcionando lá? Tá voltando aos poucos, né? Acho que em agosto já... Já volto ao normal. Já volto aos treinos. Já volto aos treinos. Top! Teve algum momento marcante da sua vida? Na vida de futebol? Teve contra o Palmeiras, no semifinal do Campeonato Paulista. Que isso, né, velho? O empate era nosso e a gente tava perdendo de 3x2. Aí no finalzinho eu dei assistência pro volante nosso fazer o gol. 3x3, que aí ficamos pra final. Que isso! Tá jogando qual posição, Rivaldo? Sou atacante. Atacante. Mete gol? Tá. Com certeza, né? O moleque é bravo, ele é bravo. E você, Duv, tá jogando qual posição? Jogo na meia, né? Só? É. Só o passo pro Riva. Só o passo pro Riva. Não precisa nem fazer esforço. Só o Cartiano. Não precisa nem fazer esforço. Ah, ele já conhece, né? Criusamento. Mas chega de bate-papo e vamos pro nosso desafio de falta. Como que vai funcionar? 5 chutes, 3 rodadas. Tem que acertar dentro dos bombolês. Demorou? Demorou, hein? Pontoação, como que vai ser? Em cima 10 pontos, embaixo 5. Combinado? Demorou. E no final vai ter um castiguinho surpresa aí pra vocês. Demorou? Fechou, fechou. Bora. Partiu? Bora. Partiu. Fala o número. Número? Número qualquer. Oito. Dez. Onze. Du falou o menor número, ele começa. Bora pro desafio. Partiu. Tá com você, irmão. Já era, então? Olha lá. A primeira já complicou. Parou lá, hein? No bambuleiro. Não, foi atrás. Atrás não vale. Não é possível. E a pressão começou a apertar. Quero ver lá com Sorocaba. Quase. Tá ajustando o pé ainda, né, Edu? É. Quero ver agora. Olha a batida. Pra fora! A última. Tem que acertar no mínimo em cima. Dessa a posição? No mínimo. Ai! Quase! Quase, pai. Fizemos uma mudança aqui. A primeira rodada vai ser só com a direita. Que eu e o Edu é destro. E o Rio vai canhoto. Na segunda só com a esquerda. E na terceira, escolhe do jeito que quiser. Demorou? No mínimo cinquinha. Ai, chutou o chão! Ih! Direitinho é só pra subir no ônibus mesmo. Esquece. Não, quero ver. Nunca foi um gol na vida. Tá chegando perto dos de baixo. Rivas, se você fizer esse cinquinho, você já passa o Du. Será? Não. Era de cima, pai. Ai! Nossa, não! Agora já era. Agora ele ajeitou o pé. Ixi, vai longe. Eu sou o último a bater. Se eu fizer no mínimo cinco pontos, eu já saio. Lembrando que os pontos hoje vão ser acumulados. Quem vai pagar o castigo vai ser na última rodada. Combinado? Fechou. Fiz, tem a barreira aí, pô. Não, 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 não. Foi fora. Ai! Caramba, mano. Nossa! Cabelo e chave? Ah, não, pé! Eu sou o rei do travessão, não é possível. Eu não é possível. E vá! Faça você jogar no Morumbi, Pacaembu. Quero ver jogar aqui, irmão. Round two! Fight! Quero ver, Riva. Agora é a sua perna, hein? No meio! Tá melhor que a direita, hein? Tá melhor que a direita. No meio! Ó, você tá chutando o Sherman, ó. Cuidado aí com o campo do ninho e da coruja. Que é isso? É estragar o campo, aí? Ó, mas então... Ah, não. Tá fazendo muita curva, Riva. Passa a bater falta lá no Morumbi, filho. Sobe a bola, pai. Ixi! A última! Não vai acertar nenhuma, Riva. Na sua perna? Agora, pai. Onde a coruja dorme? No meio! 5 bola, né? 5 no meio! Não é possível! Varguei, varguei, varguei. Riva! Dá seu depoimento pra rapaziada aí. Varguei, varguei, varguei. Tá foda hoje. Muito tempo parado, né, Riva? 3 meses parado já. Perdi a batida. Agora, na canhota, complicou pra mim. Xiii! Ah, só falta, né? Não arma, não, filho. É. O desafio é o arco, não o travessão. Vai! Ai, não é possível! O que tá acontecendo, Riva? Agora vai, agora vai. Agora vai. Cuidado, vai se machucar, pai. Vai se machucar, pai. Vai se machucar a tornosa aí, hein? Não, não, não. Ixi, eu vou rolar ali, mano. Tem que buscar o ângulo. Não, o caramba. Lógico, é. Nossa! Olha a pressão, olha a torcida aqui, olha a torcida. Quase, hein? E ele começa. Tá pressionado. No medo! Bora, fi! Agora você vai acertar. Que isso? Foi dentro? Vocês viram aí? Gol feito! Não vai perder pro Gui, pô? A bola, não. Não vai perder pro Gui, não, pai. Não vai perder pro Gui, não, fi. Lembrando a todos vocês que eu estou com cinco pontos do Zinho passando longe com zero e Rivaldinho passando mais longe ainda com zero também. Tá foda. Mais uns fregueses pra mim. Round 3! Fight! Aqui é a esquerda? Letra? Ai! Não! Vamos ver. Pancado. O que é isso, velho? Que isso, velho? Desculpa aí, Pedrão. Foi mal. Machucou o campo. Estabilizou aí, velho? Não sei não. Não, 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 não. A última, a última é... Entramos na sua cabeça, pai. Olha lá, ó. Nossa, horrível. Fidico. Não sei não, hein. Du, lembrando que você está perdendo pra mim, irmão. Ah, não. Quero ver, quero ver. Du, Du, Du. Pra destabilizar, né? Menino já está tremendo. No meio! Sobe a bola. Apelou, apelou, apelou. Dentro. Apelou, apelou, apelou. Dentro. Foi dentro, foi dentro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Apelou, apelou. Ficar a coruja. Já empatou comigo, Du. Não é possível que eu perdi, velho. Errou! Não, não é possível. Quase! Quero ver, Niva. Está na sua canhota, irmão. Na sua perna. Longe. No meio. O goleiro pegava. Isso aí foi feio. Feio. Não! Ele está apelando, Du. Ele quer empatar com a gente. Você quer apelar, é chute, pai. Não passa. Olha lá, ele quer apelar e não está conseguindo. Uma bolinha. Riva, Riva. Embaixo é só pra quem é ruim, irmão. E aí, pai? Busca o ângulo, a coruja. Lógico. Se você acertar, mil reais, Riva. Mil reais, Riva. Mil reais, Riva. Mil reais. Quase! Fizemos um combinado aqui. Pra não ficar um vídeo tão feio pra vocês. Vamos mais uma rodada aí. Três bolinhas cada um. Demorou? Demorou. Combinado? Fechou. Fechou, fechou. Está feia a coisa. Final round. Fight! Quero ver, Edu. Vai lá, pô? Eu ouvi. O menino combinou. Vai todo mundo embaixo. Não, agora no alto, então. Não, agora no alto, então. Não, agora no alto, então. Quinze pontos, Edu? Quinze pontos. Ai, complicou, hein? Quinze? Está com zero, pai? Zero. As três. Ou uma no alto, na gaveta, então. Para ver. E a torcida está jogando bola no campo. A torcida quer destabilizar o rival dos meus amigos. E ele pipoca, hein? Destabilizou. É duas no alto agora, pai. Se não, você está... E está com cinco? É. Você está com zero, né? Nossa, é duas no alto para virar. E a torcida quer destabilizar. Aí não, pô. Já estou com zero. Aí você fica... É que você é o melhor, né, rival? Aí moia, pô. É. Você é profício, irmão. É só o último de mim. Já temos quem vai pagar castigo aqui. É na caixa, hein? Se for na caixa, o Gui está por último. Capricha. No meio! No meio, meus amigos! Rivaldo já está pagando castigo. Agora está comigo, né, Edu? Isso. Dá para brincar? Ah, tenta aí. Ah, não. Vou ganhar de você, vai. Bater você hoje tem o seu programa. Ai! Tem que buscar a caixa agora, hein? Ah! Ai! Ai! Ah, não! Paga! Tivemos um vencedor aqui, nosso primeiro desafio de falta. Duzinho, com 15 pontos. Mas eu fui bem também. Tu apelou? Também? É, lembrando que o Du apelou. Não, é... Os bambolês está ali, é para acertar, né? Tem que jogar aí embaixo, para ser o... A peluca. Mas tudo bem, Edu. Ganhou, ganhou. Vitória é vitória. Então. Gol de Canela é gol. Gol. 1x0, 3x0 é... É a mesma coisa. É a vitória. É o resultado. É o resultado. Eu fiquei em segundo, vou ter que pagar o castigo também. E o Rivaldo também vai ter que pagar o castigo. Eu nem vim aqui, eu nem vim aqui, pô. Eu vim? Só vim para participar mesmo, né? Só para dar audiência. Só para dar audiência, né? Eu vim, eu vim. Como vai ser o castigo? Eu e o Riva vai ter que fazer um videozinho aí, postar no Insta, falando que somos patos, Dudu. Infelizmente. Aí não, pô. Demorou, Riva? Hoje não deu para a gente, né? Iiii. Quando não há dia, não há dia, né? Vai, jogador. Estamos aqui em mais um Fute 015. Infelizmente, eu e o Riva perdemos. Meus patos. E somos pato Duduzinho. Olha aí. Esse otário aqui, ó. Não é possível, cara. Pato é pato. Por pouco, bati bem, bati bem. Eu nem vim, eu amassei. E para encerrar, muito obrigado mais uma vez. Meu irmão. Foi maldito. Valeu, Gui. Obrigadão. Espero que vocês tenham gostado aí. Riva, alguma rede social para a rapaziada te seguir lá? Dog Neto 11. Segue lá, rapaziada, no Instagram. Alguma rede social? Eduardo Martins. E seguem eu lá. Arroba Gui com dois I, Bispo com um dois O. Muito obrigado, TV Faster. Valeu! Arroba Gui com um dois O. Opa! Mentira, derramou bagulho! Mentira, derramou bagulho! Olha o passado nesse cordão, cara!